Oi gente, tudo bem? Olha só, saiu mais um edital de seleção para cursos técnicos gratuitos no IFC. As unidades contempladas são Acaraú, Aracati, Baturité, Camossim e Ubajara. As inscrições já estão abertas e seguem até 13 de fevereiro. Tem curso de informática, petroquímica, meio ambiente, guia de turismo, enfim, são várias áreas. A seleção vai ser feita através da análise do histórico escolar. Passa lá no Q-Seleção, confira o edital e os demais detalhes. E o campus Baturité está selecionando o professor substituto. É ofertada uma vaga na área de hotelaria, sub-área hospedagem, restaurante e bar. As inscrições também são feitas lá no Q-Seleção até o dia 6 de fevereiro. E para fechar, a gente informa que o IFC foi uma das instituições mais procuradas no Ceará por estudantes que buscavam fazer um curso superior. De acordo com dados do Sistema de Seleção Unificada, dos 10 cursos mais concorridos do Sisu 2020.1 no Ceará, 4 são ofertados pelo IFC. Destaque para o curso de Bacharelado em Turismo, que foi o terceiro curso mais procurado do Estado. Completam-lhe a lista dos mais procurados nossos cursos de graduação em Educação Física, que aparece em oitavo lugar, gestão desportiva e de lazer em nono lugar e de serviço social com a décima colocação. Valeu pelo reconhecimento, galera! Os detalhes destas e de outras notícias estão lá no nosso portal e nas nossas redes sociais. Um bom final de semana para todo mundo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!